Galera, abrindo mais um Surf Report 5W Aloha, na Praia da Macumba, bem em frente à Casuarina. Já começamos com uma direitinha boa, ó. Aí, não completou a manobra, mas foi irada. Gente, mar sensacional hoje, tá, sensacional. Melhorou muito depois que eu fiz essas imagens. O quintal tá todo molhado, tá chovendo, que delícia surfar com chuva, gente. O mar tá lisinho, passado a ferro, pô, a água tá boa, tá valendo muito a remada. E tá subindo, tá? As zonas estão ganhando energia, ganhando tamanho. Tá bom demais, tá valendo a remada. Perde tempo, não, porque a frente fria tá chegando e, de repente, vai entrar o sudoeste e vai acabar a brincadeira. Galera, amanhã começa o campeonato da Vans. Não sei como é que vai ser, parece que a praia vai ser toda interditada aí. Mas também o tempo não vai ajudar muito, porque vai virar pra sudoeste e o mar vai ficar um pouquinho estorme. Vamos ver, bem estorme, né, no fim de semana. Vamos ver como é que fica. Bom, o vídeo tá um pouquinho mais curto hoje, então vamos falar logo dos dados físicos do mar. E hoje, segundo o site SurfGuru, nós temos uma ondulação de quase um metro, com um período aí de 14 segundos. Caramba, tudo isso, ondulação de sul virando pra sudoeste no decorrer da tarde. É isso aí, 14 segundos, tá? A energia tá ainda em torno de 250, 300 joules. Tá bem baixinha, mas tá aumentando. Amanhã já vai passar de mil joules e sábado e domingo vai chegar aí, acho que a 2, 3 mil joules. Vamos ver como é que fica, né? O vento agora pela manhã tá parado, indefinido. Segundo o site, tá rodando oeste, sudoeste, sul, sudeste, sudeste. Quer dizer, o vento tá indefinido, tá rodando mesmo. Acredito que o vento sudoeste vai ser predominante no decorrer do dia. Maré vaza a 1 da tarde com 0,3. Encheu às 5 da manhã com um metro. E volta a encher às 18 horas. Ainda a configuração de sela, né? E temos um mínimo aí da maré às 13 horas. E uma boa variação até, né? 70 centímetros não tá ruim não. Tem maré hoje. O mar vai melhorar bastante aí no decorrer da manhã e no início da tarde. E foi o que aconteceu mesmo. De manhã, na hora que eu cheguei na praia, tava... Tava bem complicadinho, mas tava bem cheia as ondas. Mas melhorou muito, pô, valeu muito a remada com chuva. Gente, surfar com chuva é bom demais. É isso, gente. A galera que tava na água deu um show hoje. Todo mundo surfou pra caramba. Altas ondas. Valeu demais. Eu vou ficando por aqui, galera. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, não. Ajuda pra caramba. Dá o like. Compartilha com os teus amigos. Com os meus grupos. Me ajuda a levantar esse canal, gente. Um forte abraço a todos. Amanhã tô assistindo já o campeonato. E bola pra frente. Valeu. Oscar, volta. Vambora. Acabou o vídeo. Vambora, Oscar. Anda logo. Para de saracutear aí na praia. Valeu, gente. Aloha. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto